Bem, o que é que temos aqui hoje? Vamos fazer aí a manutenção do sax. Sou sincero, nunca realizei nenhum trabalho no sax, para além das correias e assim, essas coisas mais básicas. Mas, o que é que estava a faltar? Saber trocar travões, pastilhas, traseira. Acho que não vou fazer, aquilo é como se fosse o cubo. Eu não estou nada habituado, se fosse um carro de discos, eu o faria, sem problema. Não temos é a massa de cobra, que eu também nunca usei, mas calhar um dia deste vou comprar, que acho que aquilo é necessário para a troca dos travões, para ficar mesmo espetáculo. Mas, agora, o que nós temos aqui é travões, eu por acaso não tenho ideia à mão, já vos vou mostrar. Temos discos e pastilhas. Pronto, é isto que vamos fazer, ou para o momento de tentar, que nunca fiz. E, ali, vamos trocar este farol, que não passou na inspeção, ou este, ou este, já não consigo precisar. Não passou na inspeção, que não dava para ajustar. Mas, vamos a isso, pessoal. Bora lá. Isto, como é um carro só de dia-a-dia, não é como era a carrinha, que era uma coisa mais de... Mais... Que eu fosse para andar mais rápido. Bem, e mesmo assim, temos aqui pastilhas ATE. Isto é uma marca boa. Isto é uma marca... É fabricante... Para peças de origem. Portanto, isto é como se estivesse a comprar peças de origem, normalmente. Não sei se sai no saco da ATE, mas isto é uma marca boa. Bendix, não sei, nunca montei nada da Bendix. Não sei se é uma coisa de jeito ou não, mas... Eu gosto sempre do aspecto de... Discos novos, e dá sempre aquele... Oh, este acabamento é espetacular. E pronto, é isso. Já... Já levantamos o carro, aqui. Isto com o sax, é um bocadinho mais fácil do que a carrinha. Isto é um bocadinho mais rápido o processo. Foi só levantar, o carro já é alto. É sempre para andar, não é preciso estar aqui com tretas. É sempre para andar. E vamos a isso. Isto antes de mais, estas são as ferramentas que são precisas para executar este trabalho. Temos ali, uma chave para desapertar as rodas. Chave de roquete. Temos um alicate, caso seja necessário. Não foi assim tão necessário, mas caso seja necessário. Temos um macaco. Temos ali, aquele grampo de madeira que serve para apertar as maxilas. Para trás e para a frente, caso seja preciso. Temos ali, uma chave de roquete, Torx. Para tirar os parafusos que apertam o disco ao cubo. E temos ali um martelo, para qualquer situação que seja preciso. De resolver, de uma ferrugem ou alguma coisa. Como o travessão que está a encravar as pastilhas para não saltarem. Deu jeito. Pronto. E é isto que vocês precisam para fazer este trabalho. Não se esqueçam pessoal. Preguiças sempre. Isto é essencial. Se não tiverem, comprem. Nem sequer façam qualquer trabalho sem preguiças. Como podemos observar, os discos ainda não estão muito desgastados. Mas eu estou a preferir trocar tudo. Já que estou a mexer. Isto neste caso é bastante parecido com os outros carros. Tem aqui um parafuso aqui. Outro aqui. Deve ser para agarrar o disco. Pois, o que é que temos aqui? Este sistema de pastilhas é diferente. Tem estes grampos. Eu vou ser sincero. Já vi um vídeo. Mas não vi como é que se fazia completamente a mudança. Mas parece-me bastante simples. Peço desculpa. Só este grampo aqui. É que eu não estou a ver como é que isto funciona. Mas isto é só tirar para o lado. E puxar para cima. E sai. Foi pena não ter trazido um tabuleiro magnético. Isto eu me tinha já aqui guardado. E até se pode dar uma limpeza. Mas não sei. Vou estudar a situação que eu por acaso não tenho aqui tinta preta. Senão até dava aqui um charme nisto. E a pinça até dava para pintar também. Mas apesar de não estar com muita corrosão. Isto é mais ferro do que outra coisa. Bem. Continuando. Pronto. E já deixámos também aí. Aqui as nossas pecinhas. Já arranjei aqui um sítio para as meterem. É um Buda que é para nos abençoar. Que é para isto durar há muito tempo. Pessoal. Estamos aqui com um pequeno stress. Já tirámos os arames. Deste lado também. É só um arame. Deixa eu ver se eu vos consigo mostrar. Está aqui. Um aramezinho. Estão a ver. Isto é só pressionar ali no furinho. Um choque do outro lado. Pronto. Que é para isto não sair. E travo as pastilhas. Agora estamos aqui com um stress. Como mudar o disco. Essa é que é a questão para o molhão. Não estou a ver. Mas já vamos descobrir. Se calhar nem é preciso esta trabalheira toda que eu estou a ter. Mas pronto. Já vamos descobrir. A aula final. Bem mais fácil do que eu estava a pensar. Já tirámos. Para quem quiser fazer vocês próprios. O trabalho isto é essencial. É para recolher aqui as pinças. Vocês metem aqui. Assim. E vão. Puxando para dentro. A maxila. Que é para conseguirem ter espaço para trabalhar. Eu agora não sei. Como é que é para trocar o disco. Não sei se isto vai ter espaço para sair. Não sei como é que vai ser. Vou fazer quase uma experiência. Para ver se o disco sai. Sem ter que tirar a maxila. Não estou muito confiante. Mas eu gostava que sim. Porque eu já comprei os discos. Mas vamos lá experimentar. Eu andei aqui à luta. A ver os parafusos e tal. Mas afinal nem sequer foi preciso. Isto saiu tudo. O disco saiu. Foi só desapertar estes dois parafusos. Que são estes furinhos aqui pequeninos. Não sei se vocês vão conseguir ver. Que é o que normalmente segura os discos. Há casos que têm um. Há casos que têm dois. E acredito que até haja outros que tenham outros métodos diferentes. Mas este foi só. Tirou. Tirei as pastilhas e tal. E o disco sai. Desvia para o lado. Epá. Sinceramente. Espetacular. Isto para trocar foi maravilha. Não pode não. Pois. Pelo menos. Pode não ser o sistema de travagem mais eficiente do mundo. Mas espetacular. Isto. Assim. É um instantinho. E depois no final. Até vou fazer um sumário. Eu até pedi um orçamento. Porque nem queria estar a ter este trabalho. Isto até nem é um carro que eu gosto muito de trabalhar. Isto é um sax. Já agora. Para quem não sabe. 1.5 diesel. E. E muito fácil. Opa. Isto compensa mesmo uma pessoa fazer. Que isto faz-se na boa. Isto. Só um preguiçoso. É que não vai fazer este serviço. Já estamos no outro lado. Adiantei esta parte. Para não ser tão chato para vocês. Bem. Vou vos mostrar ainda há bocadinho. Não mostrei. E até nem sei se agora é a melhor parte para mostrar. Porque. Se vocês estiverem a seguir isto como tutorial. Para trocar os vossos próprios travões. Vão ficar um bocadinho à nora. Vou puxar para aqui o luz. Bem. Como vocês podem ver. Ali os arames. Pronto. Eu não sei explicar o porquê. Mas. Os furos. Pá. Eu sou uma pessoa que gosta bastante da simetria. E para mim é estranho. Estar um furo aqui em baixo. Estar outro ali em cima. Ali. Aqueles furos. É pá. Achei estranho. Eu até estava a pensar que eram todos virados para o meu lado. Afinal não são. É pá. Muito estranho. Sinceramente. Não compreendo o que é. Porquê que fizeram assim. Nem compreendo porque é que. Isto é porcas. Pentagonais. Não entendo. Não percebo. Essa situação. Apesar dos discos estarem por fazer assim. Deve ser só um burrice minho. Mas. Mas não entendo porque é que não usaram sextavadas. Mas. Parece que havia um vídeo. E no cup. Ou no VTS. Ou o que é que é. Já é sextavada aqui. Portanto. Penso que seja só um. Uma situação de 1.5 diesel. Não sei. Mas. Com isto. Vamos continuar. Neste caso. Já tirei as pinças. Não sei se vai dar para ver muito bem. Pronto. Já estão as. As pinças tiradas. As pinças não. As pastilhas. E como é que eu faria isto. Caso isto tivesse muito engravado. Como no caso de alguns casos. Apoiaria aqui atrás. E. Começava a rodar. Isto normalmente não faz muita força. E vai recuar para a posição em que vocês desejam. Por exemplo. Esta. Aqui. A maxila. Vou ter que a puxar. Para trás. Para encolher. Que é para conseguirem enfiar aqui as pastilhas novas. Como vocês estão a ver. Aqui está tudo estendido. E ela. Tem que. Ficar aqui. Pronto. Para vocês conseguirem enfiar. Aqui as pastilhas. E o disco. Como eu fiz ainda há bocadinho. Até pensava que ia ser preciso trocado. Mas pronto. Vocês viram. Não foi possível. Mas. Vamos lá. Outra vez. Agilizar. O processo. Travões frontais. Estão mudados. Pastilhas também. Os araminhos. Estão mudados. Estão aqui tudo no sítio. Não foi preciso. Nada de especial. O que é que vamos precisar mais. Agora. Provavelmente é a luz. Temos que ver esta situação da luz. Que está aqui um problema na inspeção. Não sei se vai dar tempo. Mas. Acho que sim. Bem. Vamos lá. Por a roda ao sítio. Só não apareceu para vocês. Tive que despachar o trabalho um pouco mais rápido. Bem. Mas aquilo foi muito simples. E. Caso precisem de ajuda. É só deixarem nos comentários. Aquilo é. Três parafusos. E mais um da máscara. Tira um clipe. Que está no. Entre o paralamas e a máscara. E aquilo sai tudo. E é só puxar o farol para a frente. Muito fácil. Bem. Espero que tenham gostado do vídeo. E. Continuem por aí.